Bem-vindos ao podcast 2 horas e 59 e é o canal Corre Professor. Por mais que queiramos, nossa vida não é feita exclusivamente de momentos felizes. Ela é uma sucessão de histórias felizes, tristes, engraçadas, momentos românticos. E é justamente essa diversidade que nos faz valorizar as conquistas e as superações do dia a dia. A vida real, a vida de verdade, ela é cheia de surpresas. Nem sempre essas surpresas são do jeito que nós gostaríamos que fossem. Com vocês, projeto 2 horas e 59, histórias. O episódio de hoje, Ricardo Tozzetto, empresário de Passo Fundo. Já participou do episódio 18 da primeira temporada no dia 14 de janeiro de 2020. Quero cumprimentar aí os espectadores, né? Bom, a primeira parte da pergunta é com relação à pandemia, né? A pandemia tem dois lados para mim, né? Um lado é muito ruim, que eu acho que para a maioria das pessoas tem sido difícil, tanto economicamente, a questão de ter uma convivência social muito menor, né? Tem pessoas que sofrem muito com isso. E também tem o lado também que a pessoa cresce com esses momentos de dificuldade, né? Então, a gente tenta se reinventar, tanto nas relações como também profissionalmente. Então, é um aprendizado bastante grande. Como a gente sabe que na pandemia a gente teve a interrupção das provas de corrida, eu sou uma pessoa que não tive muita dificuldade de continuar treinando. Porque, para mim, a rotina de treinamento, de fazer o ato de sair e correr, para mim é muito prazeroso, né? Então, até é difícil eu me segurar, ficar sem correr, né? Mas, claro, que a gente sente muito a questão da motivação, né? De, às vezes, fazer um treino um pouco mais forte, fazer uma... explorar aí os limites em uma sessão de treinamento, fica um pouquinho mais complicado, sem um objetivo claro. E aí, como a gente estava, assim, no nosso grupo de assessoria, nosso grupo de amigos, a gente estava, assim, fazendo alguns testes na pista, eu até estava mantendo o meu treinamento dentro da normalidade, né? Assim, tentando melhorar meus tempos em corridas curtas aí, de 3 mil e 5 mil metros, até 10 mil metros. Então, o treinamento vinha bem, né? Por outro lado, também eu estava passando por um momento profissional, assim, um momento também acadêmico bastante trabalhoso, pesado, né? Então, profissionalmente, eu tinha muitos compromissos, continuo tendo até hoje. Acadêmico também, né? Como eu estava em época de qualificação, doutorado, eu estava bem cansado. A questão de eu ter que me dedicar tanto ao trabalho, como também a minha tese de doutorado, sugou bastante, né? Mas eu estava achando que eu estava no controle da situação, né? Então, essa é a minha impressão, que eu tinha total controle da situação. Em dezembro, aí, no início de dezembro, foi bem a época que eu qualifiquei, né? Então, até a gente fez uns treinos ali no início de dezembro, em que eu estava sentindo um pouco mais, né? Então, até teve um treinamento de pista, que, inclusive, a gente fez junto, né? No mesmo dia lá, e nós dois, a gente acabou tendo o desempenho um pouco prejudicado, né? Devido ao cansaço e tal. Mas, no final de dezembro, eu estava retomando, né? Como aí facilitou um pouco a questão que eu não tinha que me dedicar tanto. Dei uma, digamos, uma folgada da parte acadêmica, né? Não precisei mais me dedicar à tese. Então, eu retomei os treinamentos e aí, no final de dezembro, entre o Natal e Ano Novo, né? Inclusive, é uma questão bem curiosa, né? Normalmente, entre Natal e Ano Novo, os corredores dão aquele descanso no final do ano. Ah, ou param de treinar, fazer uma ou duas semanas regenerativas ou reduzem o treinamento, né? E nós, ao contrário disso, a gente continuou treinando pra fazer um teste entre o Natal e o Ano Novo, né? E a gente acabou fazendo o teste, né? Até a gente teve mais amigos aí que participaram, o Cartere, o Ricardo Cartere, o Marco, de Lagoa. E eu tive um bom resultado, sabe? Eu me senti bem em um teste de 5 mil que eu fiz, tanto que eu fiz um tempo de 18,05. Não foi o meu personal best, né? Meu recorde pessoal é 17,52 em pista, 5 mil. Mas é um resultado bem interessante pra um final de temporada, né? E principalmente entre Natal e Ano Novo, que normalmente é uma época de festividades, uma época em que a gente tem, assim, a questão de almoço, janta com a família, enfim, a gente acaba descuidando um pouco da rotina de alimentação normal, né? Então, foi um resultado muito interessante. Mas, então, o mês de janeiro foi um mês, digamos, dentro da normalidade, né? Questão de trabalho, assim, eu sempre mantendo... Não tive férias, né? A maioria das pessoas que trabalham por conta não tem muito a chance de ter férias. Então, foi bem pesado também, bastante trabalho. Trabalhei vários dias seguidos aí, sem folga, né? Porque eu tava com bastante coisa pra entregar e queria entregar, né? E aí, no início de fevereiro, no dia 13 de fevereiro, que era uma quarta-feira, se não me engano, eu tinha um treino de pista, inclusive fui fazer o treino de pista lá na pista Brigada Militar, e era um treinamento, pra mim, assim, até normal. Uma sessão de seis tiros de mil, né? Pra um ritmo que, pra mim, também já era bem normal, que era 13,35 por quilômetro. E eu senti, assim, um cansaço bastante pesado, mas, como eu vinha de uma rotina de trabalho, assim, bastante puxada também, eu considerei normal, né? Até aí, tudo bem. E aí, durante o dia, eu me sentindo cansado ainda, mas fui recuperando, fui recuperando. Na quinta-feira, eu deveria ter ido treinar pela manhã, né? Normalmente, meus treinos de corridas são, na maioria das vezes, pela manhã. Mas, alguns dias, assim, que eu tô um pouquinho mais cansado, aí eu prefiro ficar na cama, talvez uns 30, 40 minutos a mais aí, e ir fazendo no final da tarde, quando eu posso, né? Em algumas ocasiões eu posso, outras não. Mas, na quinta-feira, eu resolvi não correr, porque eu tava me sentindo cansaço, e fui na academia, fazer um treino mais... treino diferente, assim, pra, justamente, descansar da corrida. É, na minha rotina normal, eu incluía de uma a duas vezes por semana, eu fazia um treino de musculação, né? Junto com uma rotina de seis vezes por semana de treinamento de corrida, com acompanhamento profissional, né? Então, era uma coisa normal pra mim. Normal, totalmente normal. Na sexta-feira, inclusive, eu fui fazer um treinamento de rodagem, de manhã, cedo, né? Treinei normal, me senti disposto. Fiz, inclusive, um bom treinamento, assim, uma rodagem normal. Um bom treinamento, que eu digo, assim, dentro da normalidade, né? Que minha normalidade de rodagem, assim, leve, era ir na faixa, entre 4,40, 4,50, por quilômetro, eu considerava... Mas fiz dentro dessa faixa aí, me sentindo bem. Passei o dia de sexta-feira aí também, trabalhei normalmente, e de noite, inclusive, levei até a cachorrinha passear. Então, até aí, tudo bem, né? E aí, nada mudando na rotina, e aí, no outro dia, aconteceu o que aconteceu. Dia 6 de fevereiro de 2021. Esse dia fica marcado aí na minha vida pro resto da vida, né? Tomara que por bastante tempo ainda. Mas, no sábado, normalmente, aqui pra nós, na nossa comunidade aqui, é um dia que a gente faz o treinamento, um treino de tiro, um treino intervalado, alguma coisa assim, né? Eu lembro que eu tinha, acho que, não me engano se era um treino, uma sessão de 300 metros, né? E eu acordei pela manhã aí, na faixa das 6 horas da manhã, só que eu notei que tinha uma coisa diferente, né? Que tinha uma dorzinha na perna direita. Eu, inicialmente, ignorei, né? Levantei da cama, ah, deve ser algum desconforto normal do treinamento de corrida. Quem corre sabe que os desconfortos aparecem a cada tanto tempo. E a nossa função é, justamente, manejar isso de maneira saudável, né? Saber tirar o pé quando tem que tirar e saber ignorar quando a gente acha que não é nada, né? Então, eu, inicialmente, segui com a rotina. Levantei, tomei água, me preparei pra sair treinar. A Mariana, inclusive, também levantou e ia sair treinar comigo, né? Saí e essa dor foi aumentando um pouquinho. Eu pensei, então, eu vou fazer alguns metros, algumas quadras caminhando, como aquecimento, pra ver se essa dor passa e eu posso completar meu treinamento. Então, eu saí caminhando com a Mariana, né? A gente subiu aqui a rua, né? Aqui próximo da nossa casa e a dor, realmente, foi apertando. Eu tava, praticamente, mancando já por causa dessa dor na perna direita, na parte interior da perna direita. Então, muito estranho. Eu achei muito estranho. E aí, chegando no ponto que eu sempre saio correr, né? Que eu inicio minha corrida, eu me senti bem desconfortável e falei pra ela, não, eu vou até o início do asfalto lá pra ir caminhando e sentindo ver se dá, né? E a gente se despediu e eu segui caminhando e ela foi se preparar pra correr. E como ela espera um pouquinho, como a frequência retornar, a calma, antes dela começar a correr, ela ficou esperando e eu segui a caminhada. E aí, eu seguindo a caminhada, eu senti que não ia ter condição. que não tinha como eu correr porque ia doer mais ainda. E aí, quando ela passou por mim, eu até falei, eu vou voltar pra casa porque eu tô sem condições de completar o treinamento hoje. E aí, ela até estranhou porque eu sou, assim, dá pra dizer que eu sou bem, bem resistente à dor e muitas vezes eu treino, já treinei com dor. É, não vou dizer cachismo, né? É que eu gosto daquela sensação, principalmente pós-corrida, que a gente sente, né? Então, eu sempre possível eu tento treinar, mas aquele dia não deu, realmente não deu. E voltei pra casa. Voltei pra casa, praticamente mancando, né? Caminhando, mancando. Entrei aqui dentro de casa, fui preparar um, fiz um, até lavei um resto de louça que tinha ali na pia. Pelo menos vou fazer alguma coisa que preste, né? Já que eu não consegui treinar. E aí, fiz um café preto, deixei até meu relógio, o relógio que eu uso pra marcar o treinamento, deixei em cima da, no balcão da, na partilha em cima da pia, né? Deixei lá. E fiz o café a tal, tomei um gole de café, deitei no sofá pra ver se passava, e a dor só foi chorando. E aí, isso tornou uma dor praticamente insuportável. Almocei, eu lembro que, que normalmente eu vou almoçar na casa da minha sogra no sábado, ou vou lá na minha mãe, não consegui sair de casa, fui me arrastando até a cama, e daquela cama eu só saí de ambulância, só saí carregado. Foi um dia, assim, muito difícil. A dor foi aumentando, foi aumentando, aumentando, o que era uma dor só na coxa direita, passou pra coxa esquerda também. E passei a tarde, assim, com muita dor. Inclusive, a gente falou com a Natália, né? A Natália Bobnotte, nossa amiga, o terapeuta. A gente mandou algumas mensagens no WhatsApp. Ela falou, o que poderia ser uma dor desse tipo, né? Ela falou, ah, tenta fazer um gelo, ou tenta tomar um remédio, um anti-inflamatório. Eu tomei muito remédio, não fez efeito algum, a dor aumentando, uma coisa horrível. E aí, no início da noite, comecei a sentir calafrios, né? E a Mariana foi monitorar a minha temperatura, temperatura já tendendo pra uma febre. Então, aí, já foi pros 38,1, 38,2, 38,5. E, com esse estado de dor, assim, que eu não conseguia praticamente me mexer da cama, não conseguia virar de lado, me dar de posição, ela pensou, não, vamos chamar a ambulância e vamos pro hospital. E aí, começou a aventura que eu passei dentro do hospital, né? Que vai ficar marcado um bom tempo aí na minha memória. A equipe de socorro que chegou aqui na minha casa pra fazer o primeiro atendimento, né? E recolher e levar pro hospital, eles pensaram, ah, uma dor muscular repentina e estado febril associaram imediatamente com covid, né? E aí, eu pensei, putz, deve ser covid mesmo, né? Até eu tava acreditando que era covid, embora não tivesse nenhum tipo de sintoma respiratório, nada, mas aceitei inicialmente esse diagnóstico e fui. Vamos na fé, né? Cheguei lá no hospital, fiz alguns primeiros, fiz primeiro, conversei com o médico plantonista, né? E tal. Comecei já uma bateria de exames, já fui pra uma área isolada pra covid, né? Covid-19. Embora eu tivesse a sorte daquela época, dia 6 de fevereiro, não tem ninguém na área de covid, né? Naquela primeira recepção do covid. E fiquei lá, fiz uma bateria de exames, tudo que é tipo de exame, exame de sangue, analisaram meus sinais vitais, temperatura, já me fizeram uma medicação, assim, um difumatório muito forte que aí conseguiu aliviar um pouco minha dor. E aí fiz, inclusive, o teste do covid, tanto o teste do suave nasal e o teste no exame de sangue, né? Fiz gasometria também utilizando amostra de sangue, né? E todos os sinais ótimos, a questão da da saturação do oxigênio sempre muito boa, sempre em torno de 97, 98, 99, né? E logo depois veio o resultado do exame de covid e tudo negativo. Então, todos os exames pra covid deram negativo e não tinha um quadro nada semelhante a um quadro respiratório de covid, né? E aí, tudo bem, resolveram que eu pernoitasse lá, né? No hospital pra seguir a investigação e até mesmo como tava na primeira observação ali do covid, a Mariana não podia ficar muito comigo, mas ela decidiu ficar ali na recepção e acho que era umas duas, três da manhã até o médico falou pra Mariana, não, vai pra casa, Fica em casa, descansa. Só que ela resolveu entrar lá dentro pra me dar tchau, né? Daí, quando ela foi lá, eu tava com vontade de ir no banheiro e fiz xixi. E aí, o que aconteceu? Como eu tava com muita dor nas pernas, eu não conseguia praticamente levantar pra nada, eu não tinha ido muitas vezes durante o dia, né? A vez que eu tinha ido aqui em casa de tarde, tinha feito um xixi no balde, né? Porque eu não conseguia ter o banheiro. E aí, eu resolvi lá, como eu tava à base de remédios, Tinha diminuído a dor, resolvi levantar e fiz xixi. Só que eu levantei e acabei desmaiando. Baixou a pressão e quando eu dei quatro, cinco passos, assim, comecei a enxergar tudo turvo, uma visão escura, uma coisa bem ruim, assim, praticamente peguei no sono. E ainda bem que o enfermeiro lá que me acompanhou tava comigo, ele me segurou e a Mariana ajudou, pegou uma cadeira de rodas, eu consegui sentar na cadeira de rodas e me levaram de volta pra maca, me colocaram na maca e viram que minha pressão tava lá embaixo, tava assim com a pressão, sei lá, oito por seis, uma coisa assim, tava muito baixa. E aí a gente tava demonstrando sinais do que seria nos momentos posteriores aí, né? mas enfim, aí eu me recuperei ali naquela hora, né? Voltei à consciência, comecei a fazer soro, botaram no soro e tal, e aí recuperou a pressão, enfim. E aí continuamos, né? Continuamos no domingo aí tentando descobrir o que que era, queriam me internar por covid ainda e a Mariana não aceitando, não aceitando, e acabei internando, né? Como eu não tinha uma melhora no quadro, mesmo abaixo de medicação, assim, com todos os cuidados, não melhorava, a dor na perna continuava, acabei internando, né? Consegui internar fora do isolamento, como eu tinha todos os testes negativos, então fui pra um quarto normal, né? E aí o médico que assumiu o meu caso, o clínico geral assumiu o meu caso, já começou a fazer uma investigação mais aprofundada, né? E aí pernoitei lá também no domingo, né? No dia 7 pro dia 8. No dia 8 já fiz avaliação cardiológica, já fiz mais exames de sangue, várias, várias coletas pra teste de hepatite, HIV, tudo que é tipo de infecção, né? Tospirose, enfim. Investiguei o que eu nunca investiguei na minha vida do que que eu teria investiguei lá, né? Meu checado completo, do cardiológico, de rim, tudo, tudo que tu imaginar. Só que o quadro ainda eu controlando a febre via medicamentosa, né? Então não tava melhorando, não tava melhorando, ainda não tinha nenhum sinal, assim, que preocupasse, né? Embora tivesse febre com muita dor e aí fiz uma avaliação do tórax, né? Através de uma tomografia do tórax, né? E a primeira avaliação na segunda-feira não mostrava nada diferente do meu tórax. Então o pulmão tava show, a parte do abdômen tava legal, assim, tudo demonstrando normalidade. E na terça-feira que eu comecei, assim, a talvez sentir um pouquinho mais de limitação na respiração, mas não por falta de ar. Eu comecei a sentir que eu tinha uma limitação mecânica que não me deixava respirar. Então eu tentava puxar o ar e o pulmão não expandia mais, né? Então já comecei a sentir uma coisa diferente. E aí na terça-noite o médico, o meu médico clínico geral lá, que me acompanhou aí nessa jornada, ele me receitou mais uma vez pra que a gente fizesse uma tomografia de tórax e também uma ressonância magnética da região da bacia, porque eu sentia muita dor ali e ele tava desconfiado que poderia ser talvez uma pendicita, embora os exames de sangue não demonstrassem isso. E foi essa avaliação que foi importantíssima que a gente conseguiu, digamos, achar o caminho pra resolver o meu caso. Na terça-noite eu fiz a tomografia, fiz a ressonância, eu voltei lá dos exames, era questão de onze e pouco da noite, assim, bem tarde. E assim que meu médico, inclusive tava de plantão lá no hospital, recebeu meus exames, ele já começou a unir uma coisa com a outra, né? E viu que eu tinha muito líquido livre no abdômen e tinha, inclusive, líquido indo com a região pleural do pulmão. Por isso a minha limitação mecânica. O líquido tava começando a espremer o pulmão. E aí ele já determinou, né, ele revisou os exames e viu o bioquímico, também responsável pelos meus exames, ele já alertou que eu tinha traços de bactéria já na corrente sanguínea. Isso significa uma coisa, que é uma infecção generalizada. Um quadro gravíssimo, né, tem vários nomes aí, por isso aí, o pessoal chama de sepse, né, e é um quadro gravíssimo que, na maioria dos casos, pode evoluir a morte, né, embora meu caso não fosse grave, mas era um caso preocupante, que causava preocupação, que eu não poderia demorar pra iniciar o tratamento. Então, meu médico conseguiu estabelecer esse diagnóstico na terça-noite, quando era em questão de meia-noite e meia, uma hora, ele já começou com antibiótico e já iniciou o processo de enfrentamento da bactéria, que aí durou mais um bom tempo aí pra terminar. E eu acredito que se demorasse mais umas 12, 24 horas, poderia ser muito diferente, porque uma vez que a bactéria cai na corrente sanguínea é muito rápido, né, porque ela vai se alojar em todos os locais, né, porque o nosso corpo é uma máquina e o que leva a energia, leva tudo isso é o sangue, então o sangue tá percorrendo o nosso corpo inteiro, e uma bactéria percorrendo o corpo inteiro é muita coisa pra um antibiótico enfrentar, então, nesses casos é importantíssimo, importantíssimo, se você sentir uma febre, alguns sinais específicos, assim, não trate a infecção como uma coisa simples, porque pode não ser simples, se ela cair na corrente sanguínea é muito rápido e prevolui, né, eu comecei com um tratamento bem pesado, assim, que eu tinha aplicações através do acesso no braço, né, de dois antibióticos muito fortes, muito fortes, né, um a cada quatro horas, né, então, a cada quatro horas viria enfermeira e trocava, botava lá uma embalagenzinha com antibiótico diluído e a cada oito horas era o outro antibiótico, então, eu fiz um tratamento aí de amplo espectro, porque a gente não tinha, não sabia exatamente qual que era a bactéria que tava me infectando, embora o exame de de hemocultura já demonstrasse que tinha uma bactéria, mas não sabia exatamente qual a bactéria, até que não se soubesse ele fez um tratamento de amplo espectro, então ele quis matar o que tinha, né, e aí esse tratamento ele é bastante pesado pro organismo, né, então, além de você sentir aquele incômodo da questão do antibiótico quando tá entrando na corrente, né, na corrente sanguínea, você pode sentir enjoo, assim, sentir um pouquinho enjoado, algumas pessoas chegam a vomitar, ter diarreia, outras sentem tontura, né, e em nenhum momento, assim, eu tive muitos, muitos sintomas, a questão de eu estar, assim, acho que bem fisicamente me ajudou muito, né, e aí, na terça-feira em seu tratamento e eu já fui evoluindo, assim, eu me sentia bem esperançoso, né, eu tava com a família e os amigos do lado, assim, recebi um apoio bem legal, principalmente por parte da Mariana, né, que me acompanha em todos os momentos, família também, dos meus amigos, inclusive, o Ângelo aí e a Maranhosa que eu me visitar, né, segunda-feira, nem sabia o que que era ainda, já tinham ido me fazendo isso, mas, assim, eu me sentia bem esperançoso, embora meu caso fosse preocupante, e sempre positivo, né, que eu ia sair daquilo e tinha mais coisas pra fazer nessa vida. Sim. Então, mantendo a mente positiva, eu acho que isso refletiu no corpo, a única coisa que me incomodou um pouco é que como eu tinha, como você tá em caso de sepse, você tem que manter a pressão arterial num certo nível, né, porque senão o corpo começa a parar de funcionar, porque as bactérias atacam mesmo, né, então, sempre tava com soro, além dos remédios, tava com soro, então, você incha muito rápido, porque você não consegue expelir toda aquela quantidade de água que tá entrando no corpo. Então, eu enchei bastante, acredito que no pico ali, que foi numa quinta-noite, sexta-de-manhã, eu tava, acho que, talvez uns 5 a 10 quilos mais pesado do que é o meu normal, né, então, eu tava muito inchado, tava muito desconfortável, embora eu tivesse indo no banheiro normal, comendo, me alimentando normalmente, mas é muito desconfortável, né, você fica um balão de água, né, basicamente um balão de água. Mas, eu lembro que isso foi na quinta-feira, tava muito desconfortável, e na sexta-feira, eu já notei que meu corpo começou a enfrentar aquilo, eu notei, assim, que eu já comecei a lidar com aquilo melhor, né, ou seja, já comecei a desinchar, e mais no banheiro, então, tem uma ideia, eu ia no banheiro, a cada meia hora, eu ia lá, e tava com a bexiga cheia pra fazer xia, né, então, tava reagindo, reagindo ao tratamento. Tava me alimentando bem, embora eu tivesse sentindo um pouquinho de enjoo, assim, pra mim comer, mas, tava me alimentando bem, mantive sempre aquela coisa de me alimentar bem, eu sempre gostei muito de comer comida de verdade, isso me ajudou. A parte respiratória, assim, que talvez na terça e quarta foi um pouquinho mais desconfortável, já comecei a retomar, né, a dor, a dor, fui reduzindo a questão da medicação, né, como eu ainda sentia muita dor na perna, eu tinha que tomar remédio, né, mas foi reduzindo, até o momento, assim, que na sexta, sábado, eu fui, a minha melhora foi, assim, espetacular, assim, o pessoal que tava cuidando de mim lá no posto de enfermagem, dizia, bah, tá muito bem, tá se cuidando muito bem, o médico também ia me visitar, assim, cada dia era uma melhora, então, agradeço muito, 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 por aquilo que eu conquistei, a maior conquista que eu tive, assim, com a corrida, dá pra dizer que a saúde, né, a saúde, a resistência, e isso foi importantíssimo nesse momento difícil da minha vida, né, então, no sábado, eu já tava ficando chato de ficar no hospital, né, eu não aguento, eu tenho que sair, eu tenho que fazer as coisas e tal, e no domingo, minha melhora foi muito boa, e o médico decidiu que era a hora de eu ir pra casa, então eu passei, se a gente for contar, no sábado, eu passei oito dias internado, oito dias internado, que é um tempo muito pequeno, é uma operação muito rápida pro quadro que eu tava enfrentando, Tô muito grato por justamente ter passado isso de uma maneira muito rápida e muito positiva, né, embora seja uma lição que vai ficar pro resto da vida na minha memória, mas foi, assim, foi muito bom, foi muito bom, assim, um aprendizado, um autoconhecimento do corpo, uma lição de ficar preso numa cama do hospital, não ficar preso num acesso na veia, ter que ficar trocando o acesso de noite, porque é tanto remédio que vai secando a parte da veia e já não começa, não entra mais remédio, daí tem que trocar o lugar do acesso no meio da madrugada, é uma coisa de louco, mas eu acredito que eu enfrentei isso de maneira muito positiva, eu sou uma pessoa, assim, que gosta de pensar pra frente, né, pensar de maneira positiva, isso me ajudou muito. a gente trabalha, a gente tem uma empresa, né, então isso tem um lado bom e um lado ruim, né, e o lado bom e o lado ruim são, eles se traduzem naquilo que você tem que fazer tudo que você quer que seja feito, não tem outra pessoa pra fazer. No domingo, no domingo eu saí, tive alta, embora eu tivesse com a locomoção um pouquinho dificultada, né, que, embora eu não tivesse comentado, mas o próprio exame, a ressonância, ela achou que eu, ela detectou que eu tinha uma lesão nos dois músculos adutores de ambos os lados, né, então tinha um rompimento parcial, que embora eu não tivesse sentindo antes, não estava sentindo, mas eu não sei se por causa da própria infecção, se a bactéria se alojou, mas aquilo que causou um foco de dor muito grande ali e é o que eu estou me recuperando até hoje, né, embora hoje eu esteja muito melhor, já estou correndo, mas demorou um pouco mais pra curar. Mas eu lembro que no domingo eu saí e era carnaval, então, tipo, era domingo, carnaval, segunda de carnaval, então eu fiquei em casa, terça, na quarta de tarde, eu acho que eu já fui pra empresa, embora eu tivesse ainda mais seis ou sete dias de atestado que o médico tinha me dado, mas assim, quando você trabalha com aquilo que você gosta, aquilo faz parte da sua vida, né, então, eu acho que eu não seria a mesma pessoa, não me chamaria Ricardo se eu não tivesse o que eu faço hoje, então, pra me manter realmente voltar à rotina, eu tinha que voltar a trabalhar na empresa, né, e aí eu me senti bem pra ir, a partir do momento que eu fui, eu comecei a melhorar mais ainda, por retomar a rotina, e a rotina pra mim é importantíssima, parte do seu ambiental, eu acredito que a pandemia obrigou muitas pessoas a ficarem em home office, e talvez algumas gostem, se adaptem melhor, mas no meu caso, eu sou uma pessoa que gosta muito de ir até o local de trabalho como parte da rotina, então, pra mim, aquilo tava fazendo falta e eu retornei ao trabalho. Olha, foi assim, como, digamos, o hospital foi uma lição, assim, pra repensar a vida da gente, eu em nenhum momento, assim, pensei em pular etapas, né, então, ah, tem pessoas que, ah, eu tô lesionado, puta, que saco, isso aqui é insuportável pra mim ficar sem correr, em nenhum momento eu senti isso, né, embora eu tivesse recuperado, eu ainda tava tomando medicação, eu tava fazendo antibiótico via intramuscular pra garantir que eu tivesse completa a cura da questão da bactéria, né, então, eu tava em nenhum tratamento, e eu fiquei exatamente um mês e seis dias sem fazer nenhum tipo de atividade ligada à corrida, né, justamente, desde 2012, que foi quando eu comecei a correr, foi o tempo que eu fiquei mais tempo afastado da corrida, que eu, como sou uma pessoa que nunca tinha lesionado, nunca tive problema, tipo, quando eu sentia alguma dorzinha, descansava, um, dois dias, já retornava aos treinos, eu sempre fiquei, mantive minha rotina, né, e nessa, e nessa, dessa vez, não, como eu tava passando por um tratamento de saúde muito sério, eu tive que ficar afastado, né, então, e aí eu voltei devagarinho, né, comecei com caminhadas, primeiro dia, acho que eu caminhei, assim, a questão de de 20 minutos, uma coisa assim, pra mim, foi, foi assim, impressionante, como é bom você voltar a sentir a sensação de sair pro lado de fora, sentir o ar entrando no pulmão, você caminhando, eu acho que, que o ser humano, ele, todo dia tem que dar uma caminhada, sabe, uma coisa ancestral, a gente não pode ficar parado, a gente não é feito pra ficar parado, e a caminhada é importantíssima, pra mim foi muito bom começar a retornar com as caminhadas, voltei com a fisioterapia, a Natália foi, foi bem importante também pra, pra me orientar nesse aspecto, né, e aí, como eu tinha muito medo, eu sentia muita dor, e, assim, foi uma dor realmente tão forte, tão forte, que até hoje eu tenho alguns traumas, a dor que eu senti, importantíssima, que eu tivesse um acompanhamento de um profissional, né, e aí a Natália me acompanhou, então, voltei aos, digamos, treinos com caminhada, comecei com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, até que, agora no final do mês de março, mês de março, aí eu resolvi, é claro que com a liberação, aí, da minha equipe médica, que eu já tava, já tava recuperado, questão de alta da infecção, e também a parte muscular, já tava se desenvolvendo melhor, aí eu voltei, realmente, até a rotina da corrida, comecei com treino de 30 minutos, num domingo, né, o primeiro dia, foi bem estranho, assim, porque, tanto tempo sem correr, e, talvez, um pouco de, de aquela sensação, aquele medo de sentir dor, os primeiros, três, quatro, três, quatro vezes, assim, que eu corri, foi bem estranho, mas depois foi retomando, né, foi retomando, devagarzinho, eu fiquei três semanas, correndo três vezes na semana, na quarta semana, que foi a semana passada, já tive uma rotina de cinco vezes na semana, e essa semana, que foi a quinta, também cinco vezes na semana, e aí, já, já voltei a ter acompanhamento, também, da profissão de educação física, que é a nossa treinadora, Rosa, e aí, ela também já, já montou uma planilha, claro, de, bem, bem tranquila, aí, pra poder retornar, futuramente, ter uma rotina de treinos, né, com outra mentalidade, né, outra mentalidade, mas, tô me sentindo muito bem, correndo, e sinto que, que a parte cardiorrespiratória, tá bem também, sabe, sinto que, que, ainda tem o potencial, mas, assim, eu quero fazer esse, todo, em amplo etapas, né, então, com bastante cautela. a principal lição, é que a vida é um sopro, né, e tu falou muito bem, né, às vezes a gente acha que tá no controle de tudo, você se sente invencível, você vai lá, faz um, compete na corrida, vence, pega pódio, ah, eu sou, nossa, como eu corro bem, ah, como eu trabalho bem, como eu consigo dar conta de tudo, trabalho, família, treino, amizade, nossa, eu sou muito bom, mas não é assim que funciona. Quando, quando é a hora, você simplesmente tem que aceitar, né, então, algumas pessoas, acreditam que há algo superior, que rege nossa, nossa existência, outras não acreditam, mas eu acho que, que ambos, ambas as, digamos, as abordagens, elas, elas têm que convergir em algum ponto, né, que é aceitar que, que nós somos máquinas, né, máquinas biológicas, e alguma coisa a gente tem que aceitar, né, que ainda a gente não é invencível, não, não somos imortais, e temos que respeitar o nosso corpo, né, então, muitas vezes a gente trabalha demais, treina demais, se exige demais, e, principalmente nesse aspecto, eu acho que foi um, um enorme não aprendizado. a Mariana, né, que em nenhum momento ficou longe de mim, né, tá, foi, posso dizer que ela salvou minha vida, por ter me acompanhado, então, sou muito, muito, eternamente grato a ela, agradeço muito também, a, a minha família, e as amizades, né, que também me acompanharam, e estavam aí sempre pedindo notícia, e mandando apoio, mandando energia positiva, e também ao, ao grupo de profissionais, que, que tornou tudo isso possível, né, que eu estivesse aqui hoje, agradecer especialmente aí, a equipe médica, que cuidou de mim, ao meu amigo também, Alexandre Minegatti também, que me acompanhou de perto, e estava sempre preocupado lá comigo, e, e me ajudou muito, 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 muito mesmo lá no hospital, a, a questão da, de quem vem me acompanhando hoje também, a fiserapeuta, Natália, nossa amiga aí, amigona, e também, vocês aí, né, que, que nunca ficaram longe, né, sempre mandando aí, energias, nem sabia o que que era, já estava, a Marinhosa já achava que era apendicito, não sei o que, assim, foi muito bom, e também ter a família do lado, né, porque a família é importante também. Tchau, tchau, Se inscreva. Se inscreva.